Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula, dando continuidade ao capítulo 11, colonização nas Américas, e aí então vamos abordar agora a colonização francesa. Falamos da colonização espanhola, falamos da colonização inglesa, agora a colonização francesa, certo? Bom, a França, assim como fez a Inglaterra, que não respeitou o tratado de Tordesilhas, feito entre Portugal e Espanha no ano de 1494, se eles não respeitaram, os franceses também fizeram a mesma coisa, não respeitaram esse tratado, e aí então partiram em alto mar, pelo Atlântico, para dar início à sua colonização. Então os franceses também tinham dentro de um entendimento de que para fortalecer o seu estado, para fortalecer o seu governo, o seu reino, precisava fazer o que muitos países europeus fizeram, conquistar territórios, para expandir o território, conquistar metais preciosos, e assim também qualquer tipo de riqueza que algum território pudesse ter e existir. Então somente assim, em especial o ouro, claro. O ouro era um elemento fundamental que construía a riqueza nesse mundo dos reinados. E aí então os franceses saíram da França para alcançar, para conquistar esses novos territórios, certo? Para então, enfim, resumidamente falando, ganha poder, muito poder. Bom, então isso foi feito e os primeiros lugares que eles chegaram foi no século 16, ali no extremo norte do Brasil e também no Rio de Janeiro, onde eles começaram então a fazer a extração do pau-brasil, ou seja, a árvore muito conhecida do nosso país e que era muito importante para os europeus, porque por meio dela, por meio da árvore, saia um líquido avermelhado que era utilizado para atingir as roupas da nobreza. A nobreza usava vermelho, a tintura que a madeira tem era vermelha também, então assim tingia-se a roupa, porque o vermelho era a cor da realeza. Então foi muito extraída essa madeira. E aí vocês podem se perguntar, ah, professor, mas e Portugal? Deixou os franceses fazer o contrabando dessa madeira para a Europa? Não, não deixou. Acontece que inicialmente os portugueses não tinham como tomar conta do território como um todo, não tinha muito interesse também em todo o território, então os franceses procuraram uma brecha e assim fizeram a extração desta madeira, o pau-brasil. Mas enfim, quando começou-se a tomar conhecimento de que os portugueses, tomando conhecimento de que os franceses estavam entrando em seu território, teve aí uma iniciativa desses portugueses para impedir a entrada e o estabelecimento assim dos franceses no Brasil. Haja vista-se caso eles ficarem no território como ficaram, de certa forma, porém não por muito tempo. Então, se ficasse por muito tempo, logo eles iriam tomar conta e não iria provavelmente sair, ou para retirá-los seria muito trabalhoso. Então, antes que isso acontecesse, os portugueses começaram então a fazer um movimento de expulsão. E isso acontece, os franceses vão embora, saem do Brasil, provavelmente já no século XVII, início do século XVII, Média aí em 1600, 1608, então eles partem para outro território para poder fazer a sua colonização. Então, o território que eles acham vai ser o território onde é hoje os Estados Unidos e o Canadá. No caso aí, eles encontram territórios onde, claro, os ingleses já estavam, porém, né, são territórios que estavam mais ao oeste, onde hoje é os Estados Unidos, né? E, no caso, o território de Lusiana, onde os canadenses fundaram, né? Uma cidade aí, digamos assim, e mais acima, mais ao norte, Canadá. Então, os colonos, né, das 13 colonias americanas, eles estavam mais concentrados aqui no Oceano Atlântico, né? Na costa do Oceano Atlântico. Então, o oeste estava um pouco aí abandonado. Então, se situaram nessa região, né? Então, fundaram o Canadá, né? E sim a cidade de Quebec, em 1608. E lá, estabeleceram, né, com um grande movimento, né? Um grande projeto, né, de extração de pele de animal pra poder comercializar, né? E isso começou a dar muito certo. Então, eles foram se apoderando cada vez mais da região e subindo mais ao norte aí, Canadá também, né? Ou seja, a cidade de Quebec. E, mais abaixo, Lusiana, certo? Então, como vocês podem ver aqui no mapa, aqui em roxinho, como vocês observam aí, né? Mais ou menos essa região que foi aí dominada pelos franceses. Bom, os ingleses, os colonos ingleses, né? Sabendo disso, começaram, então, a se organizar, né? Para poder expulsar os franceses da região. Mas isso aí levou um tempo, né? Deu mais trabalho porque eles fixaram na região, desenvolveram um comércio, desenvolveram uma relação, né? Meio que de dominação dos indígenas, né? Utilizou a mão de obra indígena para a extração dessa pele, né? De animais. E, então, começaram-se aí a ver, né? Muitos negócios, né? Desses franceses nessa região, com também, com uma relação aí com os indígenas, não é? Bom, não contente, então, os franceses partiram para outras regiões da América, foram para a América Central e lá também constituíram colônias, como o Haiti, né? Justamente porque existia uma produção muito forte de açúcar lá e era um produto muito valoroso, né? Para a época. E aí, então, no Haiti, dominaram o território, se apoderaram também ali, de uma certa forma, de uma mão de obra escrava, né? E começaram a dar certo, né? A conquista dessas colônias e, então, foram também para a Guiana Francesa, né? Mas antes aqui de falar um pouco disso, né? Quando eles vão para a América Central, né? Para a região ali do Caribe e também para a Guiana Francesa, vai acontecer aí, logo, claro, a expulsão desses franceses do território onde se encontra aí os Estados Unidos, né? Ou seja, os colonos ingleses expulsam, conseguem expulsar os franceses, né? E também, de uma certa forma, expulsar também, claro, mediante guerras e também teve muitos conflitos, né? E também teve mediante a venda de territórios, né? Ou seja, para poder se livrar de um problema, de guerras, porque guerras geram custos, geram gastos e a França já estava cansada, né? De tantas guerras com a Inglaterra, viu-se aí sem condições de manter essa guerra, de travar essa guerra e então meio que fez uma negociação para conseguir alguns recursos para salvar a sua economia, né? Então parte aí do território, né? Ou melhor, o território foi vendido, né? E aí então os Estados Unidos se apoderou, portanto, de todo o território, certo? E aí então por isso que houve mais o interesse aí para expandir-se, né? Voltar as atenções para a região do Haiti, onde hoje é o Haiti, e a Guiana Francesa, certo? Então lá eles estabeleceram, desenvolveram aí uma produção, um comércio do açúcar, né? E depois do Haiti foi para Guiné, ou desculpa, para a Guiana Francesa, né? Onde hoje existe ainda o território Guiana Francesa, né? Mas os dias de hoje ainda existem e tanto é que ainda é território francês, né? Então é um território que permaneceu diante aí da dominação francesa e que estabelece até hoje, certo? Bom, para poder conquistar esse território, desenvolver um comércio, desenvolver a produção do açúcar, houve também um aproveitamento da mão de obra negra, né? Da mão de obra escrava, que então os franceses souberam aí utilizar em benefício próprio, assim como fizeram os outros países, né? Como Portugal, né? Como a Espanha, né? Nas suas colônias e os ingleses também, certo? Bom, pessoal, é isso, né? Essa parte não tem muita importância para a gente. E aí terminamos o capítulo 11. Fiquem atentos aí que em breve eu colocarei as questões no víndimo, né? Para vocês estarem realizando. E aí no chat faremos a correção desse capítulo, certo, gente? Então é isso, façam as suas anotações, que é importante. Anotem também perguntas, dúvidas, caso surja, para a gente depois esclarecer no chat com calma, tá bom? Então é isso. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.